Olha lá Olha que a bala como é lá? Você é baixa, você é baixa aí, senhor Você é baixa aí, senhor Está tudo bem, senhor? Está Está Polícia ali Polícia está ali no helicóptero ali E tem os policiais vindo correndo aqui no cantinho da rua aqui Olha aqui as pessoas correndo no ponto de ônibus